A reformulação e revisão de normas regulamentadoras trazem em seu escopo novas responsabilidades para profissionais e empresas. A NR1, que entra em vigor em 3 de janeiro de 2022, é o conjunto de normas técnicas direcionadas à saúde e segurança do trabalho, definindo disposições gerais que devem ser adotadas pelos empregadores e empregados em todas as atividades profissionais. A norma trata do gerenciamento de riscos ocupacionais. A coordenadora adjunta do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas, engenheira eletricista e de segurança do trabalho Célia Diniz Soares, da PUC Contagem, será mediadora do painel segurança do trabalho e as normas regulamentadoras, que será realizado às 5 horas da tarde do dia 30 de setembro. Eles estão reformulando essas normas e elas estão trazendo uma responsabilidade civil e criminal em cima dos engenheiros. Então o engenheiro é obrigado a garantir a segurança e a saúde do trabalhador. A nova norma NR1, ela já sofreu todas as alterações e ela deixa bem claro a necessidade dos engenheiros conhecerem bem os direitos e os deveres deles, porque a responsabilidade sobre o trabalhador vai ficar por conta da engenharia. Então é muito importante discutir isso no COBENG. O CREA Minas terá uma sala com mais de 12 horas de programação no COBENG 2021 para apresentar painéis com temas relacionados à engenharia, à agronomia e às geossciências. O CREA Minas trará conselheiros, membros do Colégio de Instituições de Ensino e convidados. O coordenador da Câmara Especializada de Segurança do Trabalho do CREA Minas, engenheiro civil e de segurança do trabalho Pedrinho da Mata, reforça a importância do conhecimento. A norma brasileira regulamentada é aprovada pela ABNT, de caráter voluntário e fundamentada no consenso da sociedade. Já a norma regulamentadora é estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego e tem caráter obrigatório. Nós estamos alencados em 37 normas e essas normas são de cunho obrigatório. O profissional precisa saber, o engenheiro precisa saber que quando ele vai estar à frente de um trabalho, ele é responsável direto por aquela situação. Então, juridicamente falando, nós estamos dizendo de uma responsabilidade objetiva. Diante de qualquer acontecimento, cabe ao profissional que está à frente provar que não deu nenhuma contribuição para o ocorrido e, muito mais, provar que todas as normas foram atendidas. Em relação às normas brasileiras regulamentadas, elas não têm um cunho obrigatório de uso. Mas, por outro lado, aquelas que têm ligação direta com as NRs e que estão especificadas em lei, passam a ter também a sua obrigatoriedade no uso. Também participa do painel o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Gustavo Antônio da Silva, conselheiro do CREA Minas. Para saber mais sobre a programação do COBENG, acesse crea-mg.org.br.